Boletim Salão Oval entrando aí na sua internet direto aqui do aquecimento do maior clássico paulista, Corinthians Steam Rollers e São Paulo Storm. Vamos conferir o que aconteceu? Cada lado tem um running back capaz de corridas incríveis, assim como quarterbacks que ainda estão ganhando experiência de jogo na posição. No fim, melhor para Branco, que marcou um lindo touchdown e Matheus Torres, que conseguiu dar boas opções ao Corinthians com suas corridas. Além do Corinthians, que ficou com a primeira posição do grupo B da SPFL, quem também saiu vencedora no domingo foi a Lusa Lions, que fechou a primeira fase invicta do grupo A, com a vitória por 54 a 0 sobre o Mocha Destroyers. A chuva vem sendo protagonista nas últimas semanas e dois jogos adiados foram realizados no último domingo. No campeonato paranaense, a surpreendente vitória do caçula Redfit por 10 a 8 contra o Londrina Bristol Backs definiu as semifinais do estado. No próximo domingo, às 10 da manhã, o mais antigo clássico full pads do Brasil ganha mais uma edição. Curitiba Crocodiles contra Brown Spiders. Já às 14 horas, o Redfit tem mais uma chance de assombrar o mundo do FAB-R ao encarar o Paraná HP. No catarinense, o jogo adiado pelas chuvas foi Estepôs e Breakers, e era tudo ou nada por Estepôs, que foi até Jaraguá e ganhou por 6 a 2. Com o resultado, as semifinais reservam o esperado reencontro da rivalidade entre T-Rex e Breakers e a tradição do Estepôs contra a emergente força do Gaspar Blackhawks. No campeonato que mais chama atenção por seus resultados surpreendentes, mais uma surpresa. O bicampeão Arsenal perdeu novamente, agora para o invicto e finalista Sorriso Hornets por 18 a 7. Em outra partida, o vice-campeão da Liga Nacional, o Sinopi Coyotes, derrotou o Rondonopolis Hawks por 25 a 16. Arsenal, Coyotes e Hawks disputam a outra vaga na final, enquanto o Hornets fica esperando. No campeonato gaúcho, os Wild Cards estão definidos após os resultados deste final de semana, e os jogos já acontecem neste sábado e domingo, com o Chacais enfrentando o Snakes e o Pumpkins recebendo o Ijuí Drones. No Pará, o Belém Titans derrotou o Legião por 12 a 0 e irá repetir exatamente esse confronto na semifinal do dia 11 de junho. Na outra semifinal, o Vingadores vai encarar o novato Remo Lyons no dia 10. E para encerrar, vamos falar da Supercopa São Paulo. Em Pouso Alegre, pela manhã, Spartans e Nemesis foram interrompidos no primeiro quarto por problemas com a ambulância. A tarde, o Pouso Alegre Gladiadores derrotou o Cronos por 20 a 12. No interior paulista, em Rio Preto, o Lizards derrotou o Tomahawk por 33 a 0. E o favorito da competição, o Rio Preto Violers, bateu o Botafogo Challengers por 49 a 0. É isso aí, o nosso boletim fica por aqui. E você, para saber de tudo do futebol americano nacional, é só se ligar em nossas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e o Twitter. Até a semana que vem. E aí E aí E aí